O lar roubou e matou Pedir pra você acasalhar A quem tem frio, você não acasalhou Pedir pra você levantar Falso testemunho, você levantou A vida de muitos feitados Você destruiu, você arrasou Meu pai me deu inteligência Para salvar vidas, você não salvou E mesmo de curar os infernos Armas nucleares, você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu, você se corredor A sua ganância foi tanta Que a você mesmo você exterminou O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança Não pra matar os seus irmãos Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou essa guerra Aleluia! Ele destruiu a terra Nos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado o prazer O ver se você é culpado ou inocente Você é um monstro Comparado e provado É um grande ae Que aprende ao oceano Seu ouro, pano alto Você tudo comprou E os dois nos mandamentos E a lei se não tem de novo A mim você não mata Como o dinheiro é seu Eu sou Jesus Cristo O Filho de Deus Aleluia! Agradeço a minha felicidade No nome de Jesus